Você acredita que ambientes mais humanizados nas empresas podem contribuir para que bons resultados sejam alcançados? Vamos ver na reportagem. Quando falamos em ambiente de trabalho, naturalmente por vezes associamos o tema a palavras como estresse. Pensando em minimizar esse lado negativo que vem atrelado à rotina de todo trabalhador, o teólogo e especialista em gestão de empresas, o Ziel Carneiro, adota medidas que envolvem espiritualidade no ambiente corporativo. A gente está vivendo um tempo em que todos estamos correndo muito para fazer a vida acontecer. Nós temos uma preocupação que nos domina, que é ganhar a vida. Daí a grande importância de nós desenvolvermos espiritualidade. Como desenvolver isso? Preocupando-se com relacionamentos mais humanos, preocupando-se com valores que não estejam necessariamente, diretamente ligados, por exemplo, a uma razão final como lucro, por exemplo. O Ziel acredita que o ambiente onde passamos a maior parte do nosso tempo precisa ser humanizado. Por isso, ele foi o palestrante da última edição do evento em Pratos Limpos, promovido pela Rede Tribuna neste ano, que trouxe o tema a espiritualidade como base para a efetividade. A importância de se trabalhar em um ambiente equilibrado é que ele reflete no bem-estar e na produtividade da empresa. Por isso, cada vez mais empresários têm se preocupado em cuidar do desempenho dos seus funcionários e também da mente e do espírito. Eu acho que a espiritualidade pode ser, sim, empregado, principalmente na questão de respeito ao outro, respeito ao funcionário, respeito aos fornecedores, respeito aos seus clientes. Empresas onde os empregados são felizes, elas produzem mais e melhor. E espiritualidade tem a ver com valores, tem a ver com a ética, com a transparência, com a integridade. Isso é extremamente necessário. Então, cada dia a mais, você ter esse ambiente na empresa de paz, de tranquilidade, isso é o que dá o equilíbrio para que o ambiente fique muito tranquilo e todos saiam no fim do dia com dever cumprido em paz para casa. Discutir o tema da espiritualidade no ambiente corporativo é falar também sobre futuro. Eu digo que é uma válvula de escape. É você tratar com estresse, é você tratar com a pressão do dia a dia, de meta, das organizações atenderem os seus objetivos. Então, isso é a pressão que nós vivemos no dia a dia. Então, se você não tiver essa espiritualidade, tratar bem os funcionários, todos estiverem no mesmo objetivo, não tem como chegar lá. Então, se você não tiver essa espiritualidade, não tem como chegar lá.